São vários alvos, mais de 30 alvos, então estamos cumprindo um mandato de busca e apreensão nas residências desses alvos. São alvos onde temos tráfico de drogas, munição, arma. É minimizar ao máximo essa traficância nessas cidades. Durante o decorrer dos dois últimos anos, nós batemos firme em alguns bairros da cidade de Mãe Maçu, Simonesia, mas não podemos deixar de lado também outros locais, que se a gente deixa outros locais, pode acontecer de aumentar essa traficância, e junto com a traficância, outros tipos de crime. Então o objetivo é realmente estar minando isso aí, e como eu disse, ainda está. Ainda está em curso essa operação, vamos aguardar o término para a gente estar passando aqui o resultado. Mas já de ultimão, a gente fala que já temos apreendido muita droga, algumas pessoas presas, e ainda estamos em curso.